Olha, um homem foi detido aqui na capital suspeito de homofobia. Ele teria agredido verbalmente um jovem durante um trajeto de ônibus. O que é isso? Vamos respeitar as pessoas, meu Deus do céu. Balança aí. Robert conta que as agressões verbais começaram dentro do ônibus depois que uma amiga pediu para ver a foto do namorado dele. Daí o rapaz, do nada, soltou, é viado. Daí eu falei, não estou entendendo, amiga. Por que ele está falando isso? Ela falou, ignora, finge que não está falando com você. As provocações continuaram do centro da capital até a estação Vilarinho, em Venda Nova. Um trajeto de aproximadamente meia hora. Daí ele levantou no ônibus e começou a andar no corredor do ônibus. Falei assim para baixo e falando, é viado, é viadinho, está vendo? É viado. E até várias pessoas, porque ninguém fazia o que ele estava fazendo. Eu acho que ele queria excitar o público a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Diante da situação constrangedora, o jovem teve um ataque de pânico e desmaiou. Ele foi socorrido por guardas municipais que estavam na estação e os agentes conseguiram prender o suspeito. Eles perguntaram se eu queria ir até a delegacia para fazer o boletim e eu falei que não. Daí as minhas amigas falaram que a gente tinha que ir, porque ele ia fazer isso com outras pessoas também. Robert sofre com crises de ansiedade e ficou indignado com a situação. O ônibus estava lotado. Eu acho que isso me deixou mais com vergonha e mais, sei lá, eu não sei nem falar o que eu estava sentindo naquela hora. Eu não sei nem expressar raiva ou se era medo, tristeza. A polícia civil informou que as partes envolvidas na ocorrência foram ouvidas. Um termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado. O suspeito, de 48 anos, assinou um documento se comprometendo a comparecer a uma audiência no Juizado Especial Criminal. Ele poderá responder pelo crime de difamação. Não é difamação, é homofobia. Não tem outro nome para isso.